Bem-vindos pequenos astronautas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos explorar o Universo! Agora este é o nosso espaço para falar de uma das ciências mais antigas do mundo, a astronomia. Mas, afinal, o que é astronomia? Vamos ver! A astronomia é a ciência que estuda o Universo com suas galáxias, estrelas, planetas e vários fenômenos. Muitos anos atrás, várias civilizações olhavam para o céu e acreditavam que as estrelas, planetas e galáxias estavam associados a deuses e lendas, pois não possuíam o conhecimento que temos hoje. Com o passar do tempo, os astros, como chamamos cada um dos corpos celestes, deixaram de estar associados a lendas e começaram a ser melhor compreendidos. O que nos permitiu desenvolver calendários, estabelecer as estações do ano e até mesmo fazer a localização para os navegadores. hoje, a astronomia é fundamental para o nosso desenvolvimento tecnológico. Graças à astronomia, hoje temos satélites, celulares, placas solares e várias tecnologias que nos ajudam no nosso dia a dia. Mas esta ciência vai muito além da tecnologia. Estudar os astros e seus fenômenos é muito importante para sabermos como surgiu o universo, nosso planeta e até nós mesmos. É importante falar que a astronomia é uma ciência e não deve ser confundida com astrologia, que é uma crença de que se pode ver o futuro das pessoas através dos astros. A astrologia não é uma ciência. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Ah é! Ajude a levar conhecimento a mais pequenos astronautas. Compartilhe nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal e também curta a página do CEAGE no Facebook.